Salve galera, estamos de volta com mais um vídeo, vamos falar mais um pouquinho do Santos, mas antes de mais nada, já deixa o seu like e se inscreve no canal para dar aquela fortalecida, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. O Raniel do Cruzeiro é o foco do Santos para a posição de centroavante, nos últimos dias o Peixe ofereceu 3 milhões de dólares, cerca de 11 milhões de reais ao Cruzeiro para contratar Raniel, segundo o empresário do jogador André Cury, porém o Cruzeiro não aceita liberá-lo por menos de 5 milhões de dólares, algo em torno dos 18 milhões de reais. Entretanto, a diretoria cruzeirense não tem interesse no momento de negociar o atacante, considerado importante para a temporada de 2019. Consultado pela reportagem do Globo Esporte, o membro da diretoria do Cruzeiro negou que o clube tenha estipulado um preço para negociar o jogador. O Raniel é substituto imediato de Fred, e nessa temporada já marcou 3 gols em 5 jogos, sendo o artilheiro da equipe na temporada. O contrato dele vai até o fim de 2022, e a multa contratual estipulada é de 100 milhões de dólares, algo em torno de 370 milhões de reais na cotação atual. A Raposa no momento tem 65% dos direitos do jogador. Vale lembrar que o Santos já se comprometeu nessa semana a investir 26 milhões para contratar Cueva, junto ao Krasnodar da Rússia. Valor que, segundo o presidente José Carlos Pérez, só começará a ser pago em 2020. O interesse do Santos por Raniel começou quando o Cruzeiro tentou contratar o atacante Bruno Henrique. O Peixe chegou a pedir ao cruzeirense como forma de pagamento, mas a diretoria mineira não aceitou, e o Bruno Henrique acabou indo para o Flamengo. Outra opção do Santos seria o atacante Alexandre Pato, que tenta se desvincular do clube chinês. No início da semana, Sampaoli ligou para o jogador que disse topar atuar pelo Santos. O André Cury, que também agencia a carreira do Alexandre Pato, afirmou que essa possibilidade existe, porém é um pouco baixa. Este ano, o Santos contratou quatro jogadores, o goleiro Everson, o zagueiro Felipe Aguilar e os meias Soteldo e Cueva, que ainda não foi anunciado. O clube também deve fechar com o volante Jean Lucas, do Flamengo. O Santos também fechou com o Derlis Gonzalez, não me recordo muito bem se foi esse ano, se foi no final do ano passado, se não me engano acho que foi no final do ano passado. E também tem a negociação com o Ronaldo, do Flamengo, em andamento. Então o Santos se movimentando bastante nesse mercado da bola, agora nesse comecinho de temporada. Trouxe uma contratação aí, que como eu já disse para vocês, creio que vai ajudar muito o meio campo do Santos, que é o Cueva, né, na minha opinião chega para ser titular, né, não pode chegar para ficar no banco, porque o Cueva vai ajudar bastante o Santos ali no meio campo, deve herdar a oito aí, deixada pelo Renato, né, mano. Grande responsabilidade para o Cueva, né, então, na minha opinião ele chega para ser titular. Quem faz a função no momento ali é o Geamota, vem atuando muito bem o Geamota na equipe do Santos. Eu estou gostando bastante do Geamota atuando ali no meio campo da equipe do Santos, porém ele já disse que com a chegada do Cueva ele pode atuar um pouquinho mais pela ala, né, como o Sampaoli joga com alas abertas, né, não joga com lateral, ele joga com alas mais para cima do meio campo ali, o Geamota se encaixaria muito bem ali naquela posição que hoje vem sendo protagonizada ali pelo Copete, né, que na minha opinião não está fazendo muito bem aquela função, né, o Copete é atacante, ele quebra só um galho ali na lateral, e na minha visão o Copete não está saindo muito bem ali naquela posição, e o Geamota já atuou várias vezes ali, e ele se deu bem atuando na lateral, nesse momento assim com o Sampaoli seria uma ala, né, então eu acho que mais próximo do meio campo ali, o Geamota se daria bem, está marcando gols, né, está dando assistências para o time do Santos, está ajudando muito o time do Santos, estou gostando de ver o Geamota jogando, e esse time do Santos aí com a chegada do Cueva creio que vai se acertar muito mais, né, o meio campo vai ficar mais justinho, mais certinho, e o Santos vai dar muito trabalho aí para os seus adversários nesse ano de 2019, vamos ver os atacantes, né, parece que está para chegar mais um atacante aí, e também parece que está para chegar o Ronaldo, né, volante que foi envolvido na negociação com o Bruno Henrique, então, caso chegue esses jogadores, eu venho informar para vocês aqui no canal, mas para isso eu preciso que vocês se inscrevam, deixem o seu like e ativem o sininho para ficar por dentro de todas as notificações que vão sair aqui no canal. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido, um grande abraço, fiquem com Deus...